Ah ha 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 Ah ha 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 Faz um tempo eu sei Mais ou menos que já percebi a sua desaprovação Mas apesar de tudo você ainda faz viver sozinho Dentro de um trem lotado Tentando em vão não ser notado Ser pedra é barbada Ser pedra é barbada No julgamento sem final Música Já perdi a conta Das caras e carrancas Que eu tenho Que enfrentar Mas nada disso importa Quero mais é que se explota Ser pedra é barbada Ser pedra é barbada No julgamento sem final 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 Obrigado.